Você lembra qual que foi a primeira vez que você jogou Minecraft? Como foi essa sensação? Como foi conhecer as coisas? Bom, se você joga Minecraft há 1, 2, 3, até 4 anos, isso pode ser mais claro pra você. Mas pra mim, cara, que jogo Minecraft há muitos anos, há praticamente 9 anos, fica muito difícil de lembrar qual que foi a minha primeira sensação. Mas hoje nós vamos voltar no tempo, sim. Já que eu não lembro qual que foi, quem que me apresentou o jogo realmente e qual que foi a minha sensação, hoje eu vou voltar no tempo pra mostrar pra vocês o mapa da minha primeira série de Bedrock Adventure, ou melhor, de Pock Adventure aqui no Minecraft. Naquela época, galera, não existia Minecraft Bedrock, tá? Pra você ter uma ideia, essa série foi iniciada em 2017 e durou 24 episódios. Eu ainda jogava na 1.1.4 PE, que era a mais conhecida versão de Windows 10, que vocês estão vendo aí trechos da live, da minha primeira live. Inclusive, essa live foi a primeira live que eu atingi a marca de mil pessoas simultâneas, em um sábado de manhã. E foi um dia meio bizarro, porque eu simplesmente liguei o computador, comecei a gravar a série e chegou um tanto de pessoa do nada, cara. Eu fico muito feliz por isso. E hoje, nós vamos visitar um pouquinho de tudo que a gente fez nesses 24 episódios, pra ser um momento nostálgico, sugeroso, bonito. E eu vou falar muito daquela época, cara. Onde não existia o Minecraft Bedrock, existia apenas o PE, o Windows 10, no caso, e a versão de console, que depois foi unida com a chegada do Bedrock. Então, se você tá animado ou animada assim como eu, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo pro seu amigo ou sua amiga que gosta aqui do Dio. E se não gosta também, compartilha pra conhecer, porque às vezes não conhece, não gosta porque não conhece. É, beleza? E lembrem, estampas, se tá com frio assim como eu, ó, tô até com blus de frio aqui, tá muito frio. Dá uma olhada na nossa loja, eu tenho certeza que você vai achar uma estampa maravilhosa que vai combinar com você. Então, galera, basicamente esse mundo aqui, ele já é a primeira, na verdade, a segunda temporada, né, de Pop Adventure. A gente começou numa montanha, lá atrás, cara, isso nem tá aqui, opa, o que que tá caindo aqui? Ah, a escrita ali? Isso nem tá aqui nesse mapa mais, mas série mesmo que a gente começou no canal. Ai, meu Deus, como é que eu mudo isso aqui pra saber, pera aí, deixa eu sair daqui. Maravilha! Já tirei a chuva aqui, inclusive, esse mapa, ele chovia muito, cara. E como vocês estão vendo aqui, ó, que existem várias casas, porque eu não jogava sozinho, tá? Quando eu comecei a jogar essa série aqui, quando tinha lá o Pop Adventure e tudo mais, eu comecei a jogar sozinho. Mas depois, o Avivar, o Rabi e o X-Deus Gamer, cara, esses caras jogaram comigo e fizeram muito a graça aqui. Bom, a gente até tinha uma vilazinha bonitinha aqui, e eu lembro que íamos fazer uma estátua lá no canto e tudo mais. Foram apenas 20 episódios, cara, na verdade, 24 episódios, mas foi de muita alegria e de muita aventura. Bom, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, da seed onde a gente tá, aqui era a taiga, ali a gente tem a selva. Olha, e esses pontos aqui são marcações que a gente utilizava antigamente, né? Nessa época, galera, não sei se vocês sabem, mas a gente não tinha as coordenadas no Minecraft igual a gente tinha hoje. E isso aqui, ó, foram trilhos que a gente fez, cara, isso aqui quebrou tudo. Foram trilhos que a gente fez pra transportar os aldeões desde aquela vila lá até a nossa casa. Inclusive, mais aqui na frente, eu lembro que um grande amigo meu começou um projeto aqui, ó, que era fazer um porto gigantesco, cara, mas acabou que não foi pra frente, né? E eu sinto muita falta desse meu querido amigo. Inclusive, outra pessoa que também chegou a jogar essa série foi o Nathaniel, que até hoje é membro aqui no canal. Eu te agradeço muito, meu querido, que tava lá em 2017 comigo. Hoje já tem família, já é um homem e tudo mais. E é muito legal isso, cara. E como vocês estão vendo, tem, além disso, outras construções espalhadas aqui no mundo, ó. Aqui a gente tem outra casa também. Essa, se eu não me engano, era do X-Teus. Eu não lembro muito bem qual casa era de quem, cara. Mas essa, eu acho que era do X-Teus. Inclusive, cara, olha só essa aqui, ó. Até os itens ainda estão aqui, cara. Eu lembro até hoje, eu finalizei essa série dia 4 de agosto de 2017, ó. E naquela época, cara, a gente não era tão burro não. A gente já sabia fazer umas coisas diferentes, umas coisinhas aqui legais. Mas eu vou mostrar pra vocês as farms antigamente eram completamente diferentes do que é hoje. Inclusive, se você tá vendo isso aqui e tá achando legal, dá uma olhada na série que ainda tá aqui no canal, né. Pocket Adventure. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, se eu não deixar, me cobrem. Mas basicamente a série começou comigo sozinho, nessa montanha fazendo farm, né. Farm de comida, farm de abóbora. Aqui tá muito largado, provavelmente por causa de alguma farm. E, bom, depois disso, depois que eu fiz a farm de comida, a farm de abóbora aqui, tinha aquela farm antiga de galinha que quebrou, saiu galinha pro outro lado, foi uma bagulha isso aqui. A gente começou a fazer a casa mesmo, né. Aqui, ó, portal do Nether, mesa de encantamentos e tudo mais. E desse lado de cá, ó. Se eu não me engano, aqui a gente tinha uma farm de vaca, cara. Era isso, né. Aqui, ó, a gente tem a farm de cacau, que a gente não utilizava pra fazer nada. A gente tem uma decoraçãozinha bonitinha, olha só que legal. E desse lado de cá, ó, a gente tinha tipo um escorregador pra vencer com barco, era bem divertido. Eu lembro que eu começava os vídeos aqui. Bom, aqui em cima a gente tem, ó, um acesso, se eu não me engano, a um sistema. Não, não. Isso aqui, ó, é pra poder procriar as vacas, né. É, eu tive que matar todos os bichos aqui, que tava dando muito lag antigamente, cara. Lá embaixo é uma mina, aí é uma mina normal. Naquela época a gente gostava de cavar grandes túneis também, ó. Então, aqui a gente tem várias minas. Ela para de ser decorada a partir daqui. Eu lembro, cara, eu lembro disso como se fosse ontem. Isso aqui é muito nostálgico. E tem essa passagem aqui, justamente, ó, pra esses locais. Inclusive, bonitinho, né. Bonitinho, ó. Essa aqui estará em obra. Isso aqui era uma farm, cara, de mob antigo. Inclusive, já tem um tanto de coisa aqui ainda. Decoradinha, bonitinha. Com a mesa de encantamentos aqui no fundo. Cara, eu lembro disso. Não fui eu que decorei isso tudo, tá. Foram os outros membros também, cara. Isso, nossa, isso aqui é muito nostálgico, cara. Parece que foi ontem. E pro outro lado de cá, ó, também tem, né. Vamos ver pro lado de cá. Eu não lembro o que tinha aqui, cara. Ah, era a nanofarm, cara. Essa nanofarm aqui, eu fiz um modelo semi-automático que era muito maluco. Que utilizava carrinho e tudo mais. Mas funcionava que era uma beleza, tá. Porque essa nanofarm, ela só funcionava, é... Porque é o seguinte. Nesses dois lados aqui, ó. Pra lá e pra lá, tem dois spawners. Então eu ficava indo de um lado pro outro pra poder renderizar os spawners. Spawnar os esqueletos pra eles caírem e dropar aqui, ó. Os esqueletos. Cara, que nostálgico isso aqui, cara. A gente matava, a gente utilizava isso aqui. A farinha de osso pra poder pegar batata e cenouro bem no começo do Minecraft, cara. Isso aqui, nossa, isso aqui é muito nostálgico. Basicamente, aqui na parte de cima, a gente tem o nosso quarto, tá. A gente tem uma sala de baús. Eu lembro que, cara, eu perdi muito item aqui. Essa foi uma das salas de baú mais mal feitas que eu fiz. E acabou que aqui eu fiz um sistema de fornalha automático, né. Inclusive tem um bife aqui ainda. Vamos ver como é que era. É a redstone normal, né. Nossa senhora. É, é aquela redstone antiga, boa de sempre, que funciona até hoje. Essa farm aqui funciona até hoje, cara. É tipo Nokia. O Nokia, se você ligar, ele funciona. Ele só não é tão bom, ele funciona. Aqui é o nosso quarto. Eu lembro que a gente tava fazendo a passagem secreta lá pra cima. Que foi aonde a gente fez a nossa farm de aldeões, cara. Essa, não é bem uma passagem secreta, né. Mas essa farm, essa farm de aldeões aqui foi uma das piores coisas que a gente fez. E na época, ó, a farm funcionava de uma forma completamente diferente. E ela sempre dava pau. Ela sempre dava problema. Por quê? Porque os aldeões simplesmente sumiam. Do nada, cara. Era muito bizarro. Mas a gente chegou a utilizar ela por um tempo. Os aldeões caíam em uma corrente, passavam aqui. E aí, ó. E chegavam nessa sala, que é onde a gente tinha o nosso centro de aldeões. Que, inclusive, foi um dos últimos episódios. Opa! Que é isso, cara? Então, vem aqui. Nossa senhora. É um dos últimos episódios. Inclusive, se eu não me engano. Ah, eu acho que a gente perdeu todos os aldeões bons. Acho que a gente matou eles. Aqui, ó. Aqui tem um preço. Vamos ver? Eu acho que é um cartógrafo na época que a gente vai trocar alguma coisa mais útil. Esse aqui é caminhante de arada que a gente acabou de lançar. Cara, isso aqui é muito nostálgico. Sempre que eu abrir aqui, sai correndo um aldeão. Desse lado de cá, a gente tem outras casas. Aqui, ó. A gente tem uma farm de ovelha que gira. Aquela do Vinicius III. Tá vendo? Eu fiz antes dele. Essa farm aqui. Ela é bem antiga. E, basicamente, aqui a gente tem a casa de alguém. Que eu não lembro quem é, mas eu não lembro se tem. Ah, cara. Aqui embaixo, se eu não me engano. Em vez de casa de uma pessoa. A gente tem uma farm. Tá? Aquelas farms automáticas de batata e cenoura. E aí, a gente fez essa decoração aqui em cima, ó. Olha lá, tá vendo? Tem um vidro ali. A gente fez essa decoração aqui em cima. Pra poder ficar mais bonito. Eu lembro a treta que foi jogar isso aqui. Não, pera. Será que isso aqui funciona? Cara, basicamente é o seguinte. Ele colocava ali, ó. Aí ele vinha aqui e quebrava. Aí ele ficava aqui colocando e o vizinho tava caindo lá, ó. Basicamente é isso. É assim que funcionava a farm antigamente. Cara, esse sistema era muito inteligente. Inclusive, me pergunte se não funciona até hoje, né? E aí os itens subiam todos pra esse baú aqui. E como vocês estão vendo, ainda tá funcionando 100%. Desse lado de cá, a gente tem um farol. Eu lembro, eu acho que... Cara, eu não lembro de quem... Eu acho que era do Rapir. Se não me engano. Eu acho que era do Rapir. Porque aqui atrás tem uma mina abandonada ali. Que tava linda. Inclusive. E aqui, ó. A gente tinha um esquema de salários, cara. Que era muito bizarro isso aqui. Olha só o tanto de coisa que a gente tinha guardado aqui, ó. Cada um ganhava a mesma coisa, ó. Vamos lá, ó. O X-Deus, o Rabir, o Avivar, o Nathaniel, o Sandro e o Dio, cara. É, o Sandro não tinha YouTube. Por isso que não aparece nos vídeos, cara. Mas o Sandro jogava aqui com a gente também. Nossa, é verdade, cara. Viu? Era bastante gente. E era muito legal jogar aqui, ó. Muito legal mesmo, cara. Eu lembro que aqui é um sistema de farro de abóbora. Que provavelmente deve ter bugado com... Não, não bugou, não bugou, não. Não bugou, não, cara. Que bizarro. Acho que aqui é uma farm gigantesca, né? Porque são vários andares, não é isso? Quer ver, ó? É, são vários andares, olha lá. Cara, eu lembro disso aqui. Se não me engano, quem fez essa farm foi o Rabir mesmo. Tá? O Rabir mandava bem na redstone. E a gente tem um gigante. E eu tô deixando o melhor pro final. Que é do lado de lá, hein? Aqui a gente tem uma casa, né? Essas casas vikings normais. Eu não lembro. Eu acho que essa casa era do Sandro, talvez. Não lembro, galera. Tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Eu lembro que aquela casa ali era do Nathaniel. Eu lembro que ele tinha um cavalo que ficava aqui na frente. Ou aqui embaixo. E no Nerd a gente não fazia muita coisa, não. Ele fez aquele esquema do Davi, cara. Ficou bem bonito aqui. Bem legal mesmo a casa do Nathaniel. Eu lembro porque a gente era mais próximo. Por isso que eu lembro mais dele, tá? Ah, e aqui, ó. Ó, como vocês estão vendo, o Nether, galera, era outra coisa. Era completamente diferente daquilo que vocês estão acostumados aí da 1.16, tá? Inclusive, eu vou deixar esse mundo aqui pra download. Quem quiser, quem quiser fazer umas viagens aqui por esse mundo. Eu acho bem legal. Deixa eu só apagar isso aí. Com licença. Isso, beleza. Ah, e aqui tinha uma farm, se não me engano. Era qual farm isso aqui? Qual farm que era? Ah, não. Aqui era a mina mesmo. Era a mina pra poder cavar. Beleza. E na época, não tinha elevador de água. Então era a escada mesmo. E por último, galera, a gente tem um lado de cá, né? Se eu não me engano, o X-Deus morava em uma dessas duas casas aqui. Inclusive, eu sempre roubava item aqui na casa dele. Sacanagem, cara. Quatro anos depois, fica sabendo isso. Ou, se você for o X-Deus, o Sandro, o Nathaniel, o Ravi, ou qualquer um deles, cara, comenta aqui embaixo, velho. Porque esse aqui, o Avivar também, cara, que sabia muito. Comenta aqui embaixo. Isso aqui é extremamente nostálgico. E roubava muito item aqui, assim. Roubava assim, pegava emprestado. Depois eu colocava aí de volta. E desse lado de cá, a gente tem a nossa farm e tem uma casa ali também que a gente vai ver, cara. Antigamente, a farm de... Olha, que bonitinho essa farm de Arangoli aqui. Ela era de uma forma completamente diferente, tá? Eles spawnavam aqui em cima, sim. Só que era de acordo com as portas e não com os aldeões. E essa farm aqui era até boa. Ela era mais ou menos eficiente, assim, tá? Não era boa, não. E naquela época, cara, os aldeões sumiam muito também, né? Então era complicado. Lembra que você descia nela entrando aqui dentro. Até porque entrar aqui fora é meio difícil. E essa decoração aqui fui eu que fiz, inclusive. Tem vídeo aqui no canal dela. Ficou bem bonitinha. E tem... Tem um excelote aqui, olha lá. Tá vendo? Tem as barras de ferro aqui que a gente já deixava pré-pronta. E tal. E aqui, ó. A gente ficava... Aí ia ficar assim, ó. Porque na época, se você ficasse parado, ele te quicava do jogo. Aí você ficava aqui, cara. Era o melhor ponto de AFK. Bons tempos, cara. Bons tempos. E por último, mas não menos importante, a gente tem essas casas aqui que são mais afastadas. Pra ser sincero, eu não lembro quem fez ela. Nem do Barel, cara. Eu acho que esse lance aqui é do Natalinho. Não, não, não. Eu acho que não, ó. Ó, obra do X-Deus. Tá vendo? Essa era a casa do X-Deus. Aqui eu não vinha muito, não. Inclusive, tem a tela. Uh, dinamite, pólvora. Rapaz, aqui explosiva. Cuidado, que é a bíblia de críper. Bom, basicamente, a gente tinha alguns itens aqui. Tinha alguns itens aqui também. Já tinha caixa de choker na época, né, galera? Também não é assim. E olha só, até eu tinha caixa de choker aqui, né? Guardado, que eu nem lembro. Beleza? Aqui tem um tanto de baú. E aqui em cima, a gente tem o resto de uma... Ah, o resto do telhado. Ele nunca chegou a acabar essa casa, galera. Essa série realmente começou. A galera curtia muito. Eu curtia muito fazer. Mas eu acho que na época eu fui gravar mais Java, que o pessoal tava curtindo mais. Teve vida de pedreiro logo depois dela também, né? Então, foi bem legal rever isso aqui. Porque definitivamente essas casas, esses momentos que nós vivemos aqui, fazem parte da história da construção desse canal. Bom, eu jogo Minecraft Bedrock há no mínimo 4 anos. Minecraft Java há muito mais tempo do que isso. E pode ter certeza, cara, que nesse tempo todo, além de eu aprender e conhecer pessoas maravilhosas, eu já fiz muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu espero que vocês, assim como eu, tenham esse momento de nostalgia. E por isso que eu te pergunto, deixo aqui pra você, comenta aqui embaixo, como você se sentiu quando você jogou Minecraft pela primeira vez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando, pra você ter um direto a mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 pra você. Beleza? Lembra das estampas lindas do canal. Um beijo. Se cuida. E tchau! Muito bom, isso aqui. Aber muito bom. Como é que faz um vídeo assim? Muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte. Pera aí, pera aí. Pera aí, deixa eu ver.